Então, vocês podem, a gente vai deixar o endereço pra vocês aqui embaixo, pra onde viar. Gente, não diz isso porque a coisa realmente é muito complicada, tá? Muito complicada. É tudo, 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 tudo. É igual falar, ah, não mandamos dinheiro ainda porque não sabe o que vai usar. Gente, o dinheiro lá é essencial também pra comprar as coisas, a primeira necessidade. Só procurar os lugares confiáveis. Só procurar os lugares confiáveis, os lugares certos. Tá, ó, aqui o caminhão, tá escrito, ó, vai sair, ó, SOS, Rio Grande do Sul. É um caminhão aqui da Luft, transporte, ó o que tá de colchão, colchões, água, comida, enfim. É, eles tão fazendo todo esse trabalho de logística pra lá o tempo todo. É muito bonito de ver. Já vou até agora 520 toneladas, gente, imagina o que vem pela frente. E vai mais, se Deus quiser. Enquanto estiver precisando, a gente vai parar. Ó, Luft, vem aqui. Tô falando aqui pro povo. Ó, o Luft, eu tive um parceiro, meu amigo, há muitos anos. Aliás, sou padrinho de casamento. É isso. E como eu disse agora há pouco, pra vocês, é o proprietário da... É o senhor, quer dizer assim, o proprietário da Luft Transporte, clube de logística. E ele tá aqui. Ele vem pra cá 7 horas da manhã. De manhãzinha, só sai daqui à noite. Enfim, tá coordenando tudo isso aqui. E agradecer aos funcionários também, que estão aqui à disposição. E não tem muito medo. A gente vai tirar o Rio Grande do Sul dessa situação, logo, logo, mais rápido possível. Porque é o Brasil inteiro empenhado em dar ao povo caújo, que se for um povo muito receptivo, um povo maravilhoso. Faz parte, são nossos irmãos, faz parte do nosso país. Tenho certeza que nós vamos reverter essa situação mais rápido possível. Só São Pedro, parar um pouquinho a chuva lá, que a gente bota aqui no Rio Grande do Sul, como ele sempre pra cima. É isso aí. Concordo? E pra vocês entenderem, esse centro de consolidação aqui, ele tem um sistema de inteligência por trás, linkado com a defesa civil do Rio Grande do Sul, uma coordenação logística, pra que a gente mande os produtos certos pro lugar certo. Então, aqui a gente faz a consolidação, identifica, como você bem viu, e a gente tá mandando os produtos pros locais que necessitam. Pra não correr o riso, a gente mandar água pra gente se abrindo, pra comida pra gente se dar. Isso. Então, tem toda essa coordenação feita aqui, a gente opera 24 horas, já temos mais de 30 pessoas trabalhando aqui, nossos colaboradores, vivendo com a maior boa vontade, capricho, coração do Rio Grande. Isso aí. Lindo, parabéns, Lu. Parabéns mesmo. E a briga da manja lá, os nossos irmãos. Não, tem bastante coisa, ó. Ó, tudo, 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 tudo. A Lika também, gente, tá super empenhada pra ajudar. Quem quiser, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra marcar ela. Quem quiser ajudar também, é só chamar pra ajudar com fraldas. Como eu falei da R&D.